Para o pessoal entender que quando a gente fala em café especial, o que é o café especial? O que é que diferencia o café especial do café commodity, por exemplo, daquele comum que a galera produz aí? Legal. Existe uma especificação técnica da qualidade do café depois que ele é pilado, preparado e tal, que a gente faz tanto uma classificação física quanto uma classificação sensorial. O café especial é aquele que na classificação sensorial ele ultrapassa os 80 pontos, segundo o protocolo da Associação Internacional de Cafés Especiais, que o pessoal chama de SCA, que é a SCA, tem um protocolo próprio para essa avaliação, para essa degustação, tem provadores aqui no Brasil já certificados que fazem essa avaliação. Então os cafés que bebem acima de 80 pontos e que tem zero de defeito capital dentro dessa classificação física de defeitos, eles são enquadrados tecnicamente como cafés especiais. Então assim, é claro que isso é uma gama de cafés, você tem desde os cafés de 80 pontos, que é o limite, vamos dizer assim, para ser considerado um café especial, até os cafés de 90, 91 pontos, 92 pontos, que são raridades, são joias. Então assim, esses cafés são muito raros e claro que por isso eles também são mais caros, tem mais valor agregado no mercado. Então, basicamente você pode produzir café de várias formas, principalmente no pós-colheita, você tem uma possibilidade infinita de variar, mas desde que ele se enquadre nesse padrão de classificação de bebida e de qualidade física, ele já é considerado café especial. Entendi. Imagina o produtor que agora, sei lá, ele produz café já há um tempo ou está querendo entrar na cafeicultura, o que que muda, assim, no processo de produção ou no beneficiamento do café comum, do café commodity para o café especial? Porque a pessoa tem muita dúvida assim, ah tá, eu quero trabalhar café especial, a diferença vai ser aonde? Vai ser no plantio, vai ser nos tratos culturais, vai ser na correção, na anubação ou vai ser só lá no beneficiamento? O que que muda no processo de produção? Tá, tem uma frase que é bastante batida no setor de café especial que fala que para ser especial tem que ser da lavoura até a xícara. Isso é meio batido, mas é muito verdadeiro, porque na verdade, o café é uma cadeia muito longa, né? É diferente, às vezes você produz uma fruta que está pronta para ser consumida, por exemplo, a banana. Se produziu a banana, saiu da lavoura, a próxima etapa dela é ser consumida. O café não, o café, além, depois dele produzido aqui na lavoura, ele vai ser beneficiado normalmente na própria fazenda ainda, passa pela secagem, pela pila, né? Depois ele vai ser ainda classificado de acordo com a qualidade, com o tamanho, vai receber ainda o processo de torra, para depois vai ser moído e extraído pelo consumidor final ou às vezes é extraído numa cafeteria e tal. Então, em qualquer uma dessas etapas, você pode estragar o café, né? Desde a produção até lá na ponta. É claro que a gente não tem controle sobre a cadeia toda, né? A gente, enquanto produtor, normalmente está mais focado na qualidade da semente, né? Até você entregar a semente para alguém que vai fazer o processo depois de torra, de extração. Então, assim, o que que está no controle do produtor? É a parte agronômica, a parte da lavoura, né? Que você vai... Nutrição das plantas, irrigação, quando tem o ponto certo de colher. Logo depois da colheita, o que que você vai fazer, que a gente chama de pós-colheita, né? Você vai secar imediatamente, você vai esperar um pouquinho, você vai despoupar esse café antes de secar. Então, isso também é uma coisa que é feita dentro da fazenda. A gente tem que ter cuidado em todas as etapas, mas basicamente, assim, o que a gente fala é que a matéria-prima principal para fazer o café especial é um fruto de qualidade, né? O fruto do café tem que ser um fruto de qualidade. Então, a gente ouve muito essa pergunta, assim, ah, mas qual é o melhor clone para produzir? Qual que dá a melhor bebida? Eu acho que esse não é o ponto principal. A gente fala sempre, assim, qual que vai melhor na sua fazenda? Porque a adaptabilidade das plantas é um negócio, assim, sensacional. O conilon e o canéfalo, né, de uma forma geral, que é a espécie do café conilon, ele é muito adaptável. Então, a gente tem materiais genéticos aqui que, para a gente, aqui não vão bem, mas na propriedade do vizinho eles vão bem. Seja por uma diferença de solo, de microclima, de, sei lá, de sol, de insolação, tem coisas muito delicadas que fazem a diferença. Às vezes, numa região, por exemplo, na nossa região aqui, o material não vai bem, na região de montanhas ele vai bem. Então, o que vai bem na sua fazenda? Todo mundo já conhece, todo mundo que produz café já sabe quais são os materiais genéticos que vão melhor ali. Ou que rende mais, ou que produz melhor, ou que a planta fica mais bonita, né. Então, o que a gente recomenda é usar esses materiais e, a partir dele, produzir frutos saudáveis, frutos maduros. E esses frutos são a base para você produzir café de qualidade. Seja qualquer processo que você for usar, a base é sempre essa mesmo, frutos maduros e frutos saudáveis. Bom, muito bom. Antes da gente começar aqui a entrevista, a gente deu uma volta aqui na propriedade, mostrou um pouco do processo que eles fazem aqui, né, dentro da fazenda. E, assim, um processo muito interessante e que diferencia, principalmente, lá no beneficiamento, da gente que trabalha com café commodity, por exemplo, né, como a maior parte dos que estão assistindo aqui. Qual que é a maior dificuldade hoje, Lucas, nesse processo, para poder entregar lá um café de qualidade, né, até depois a gente chegar na comercialização, que a gente pode falar um pouquinho depois ali. Tá. A gente, como eu comentei lá, assim, o negócio do café especial é separação. Tudo que você, quanto mais você conseguir separar, estratificar o seu café, melhor você vai conseguir posicionar ele no mercado. Por quê? Sempre tem um cliente certo para o café certo. Tem um cliente que quer um melhor custo-benefício, tem um cliente que quer um café mais exótico, tem um cliente que quer um café mais bonito fisicamente, mas não está tão interessado com a bebida, né, então você tem de tudo. E a gente, aqui, acaba esbarrando muito nessa questão da comercialização, porque quando a gente é produtor, assim, de café commodity, né, no mercado convencional, a gente tem muita liquidez na produção. Se você quiser vender a safra toda com um telefonema, você vende. Pode ser um pequeno produtor, pode estar vendendo 50 sacas, até um produtor gigante estar vendendo 10 mil sacas, 20 mil sacas de uma vez. É um telefonema e vende tudo. Agora, quando a gente trabalha com café especial, você tem que também procurar um mercado de café especial. É um mercado especial, é um mercado que vai pagar realmente um valor diferenciado por aquilo. E esse mercado, ele não trabalha com tanto volume, não é na mesma velocidade, justamente porque são lotes únicos, tem que ser tratado diferente de um para o outro. Então, o ritmo é diferente. E aí, a gente acaba tendo que investir muito tempo, muita energia na classificação dos lotes, em você conhecer os seus clientes, porque são vários clientes, aí não é mais um cliente só, para você ofertar o café certo para cada um deles, para você posicionar melhor os seus cafés também junto aos seus clientes e atender o café certo para o cliente certo. Aí, você vai conseguir fazer um preço médio que vai te ajudar a pagar as contas da fazenda. Porque você fazer todo esse trabalho e depois entregar tudo na mão de um atravessador, aí não vale a pena, aí a conta não vai fechar. Porque realmente acaba, como demanda mais atenção, acaba gerando um custo de produção maior. Então, se for você ter um custo de produção maior e na hora de vender, vender pelo mesmo preço do mercado, aí a conta não vai fechar. Exatamente. Para quem é leigo, talvez está chegando aqui agora, não entende um pouco sobre essa questão de seleção, de café certo para o cliente certo. Nós temos a questão de tamanho, de peneira, de forma bem superficial, como que funciona isso para o mercado? Então, depois que a gente produz o café, a gente chama bica corrida, depois que a gente tirou o lote lá, do jeito que foi da lavoura, a gente secou, beneficiou, pilou o café, a gente vai fazer a separação dele, a classificação de acordo com o tamanho das peneiras, que é o tamanho dos grãos, na verdade, a densidade e a cor. Normalmente, são essas três separações que a gente faz. E aí, nesse processo, a gente estratifica. O café mais graúdo, normalmente os exportadores preferem o café mais graúdo, porque ele enche mais os óleos. Então, quando ele vai ser comercializado em grãos inteiros, normalmente eles preferem os grãos maiores, porque parece, chama a atenção também dos óleos. A estética, né? A estética, exatamente. Então, quando esse café vai ser comercializado em blends de expresso, naquelas máquinas de expresso, em cafeterias, normalmente a aparência também é importante. Já tem outros clientes, por exemplo, que vão comprar o café para fazer um lote de torrado e moído. Quer dizer, o café já vai ser moído mesmo, se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, isso não vai fazer diferença, contanto que ele seja homogêneo. Ou seja, o que é difícil para a gente que torra, a gente torra também, né? A gente tem uma microtorrefação aqui na fazenda. Se você tem cafés de tamanhos diferentes no torrador, ele também vai chegar no ponto de torra de tempos diferentes. Às vezes você vai tirar um lote lá, olhando pelos grãos maiores. Os grãos maiores estão no ponto, os menores já queimaram. Ou então você vai tirar, os menores estão no ponto, o grande está cru. Então, assim, você tem que ter uma certa classificação, você não ter muita diferença entre o tamanho dos grãos, para você conseguir um processo de torra mais uniforme. Então, assim, é importante estratificar os cafés também pelo tamanho, pela densidade, para você justamente conseguir um processo de torra melhor, mais controlado e uma qualidade final melhor também. Então, é por isso que a gente fala que a separação no café é muito importante, porque tem um cliente que vai querer esse que chama mais atenção visualmente, tem outro que não está importado com isso, porque ele vai fazer cápsula, por exemplo, de café torrado e moído, mas ele quer um café de alta qualidade. Então, quanto mais você conhece o seu produto, melhor. E a gente, enquanto produtor de café, tem que evoluir muito nisso, eu falo assim, na média, porque produtor de café, dentre todos os produtos rurais que eu conheço, é um dos que menos conhece o produto final que ele vende. Normalmente, ele liga para o cara, quanto você paga no meu café? Ele não sabe quanto vale o café dele. Quanto você paga no meu café? Essa pergunta é muito sofrida, porque quem tem um gado, às vezes o produtor de gado, o cara conhece a genética daquele gado, sabe o peso que está, sabe se está com bezerro, não está com bezerro, ele sabe o quanto vale. Às vezes o produtor de uva, por exemplo, ele mede, ele vê a qualidade daquela uva, sabe que vai ser comercializado para fazer suco, ou que vai ser comercializado para ser consumido em natura, ele sabe que vai ter um valor diferente também. Então, o produtor de café, nesse sentido, acho que tem que evoluir muito, para conhecer os defeitos, conhecer aonde são gerados os defeitos, e também saber o valor do seu produto. Senão, a gente fica eternamente sujeito ao mercado. Quanto que paga? Isso realmente é uma posição muito desfavorável para a gente, enquanto cadeia produtiva, porque o produto é nosso. A partir do momento que você vendeu, já não é mais seu, mas até então ele é seu. Você tem poder sobre ele, só que você tem que conhecer e saber quanto ele vale, para não impedir de mais e nem impedir de menos. Obrigado.